Sob o canto do Bacho N' Quara nasceu o Cabiludinho, bem diferente de Irassema, desandando pouquíssima poesia. O que desculpa a insuficiência do canto, mas explica a sua vida, que juro ser o essencial. O que desculpa a insuficiência do canto? O que desculpa a insuficiência do canto? O que desculpa a insuficiência do canto? O que desculpa? O que desculpa a insuficiência do canto? O que desculpa a insuficiência do canto?